Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário, dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se arrui, vem rusa mesmo, machiga velha com mel, manda foto pra ex-relado com três no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário, dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se arrui, vem rusa mesmo, machiga velha com mel, manda foto pra ex-relado com três no motel Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Bota, menino, bota, bota e mil do piseiro, meu velho Abra o bala e somos juntos, papai Hoje é sexta-feira, dia de torra salário, dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se arrui, vem rusa mesmo, machiga velha com mel, manda foto pra ex-relado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário, dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vem se arrui, vem rusa mesmo, machiga velha com mel, manda foto pra ex-relado com três no motel Sextou, 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 eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez Bota, menino! Chama na volta, menino! O rei chegou! Tchau!